O GP de San Marino de 94 pode ser facilmente considerado um dos eventos mais trágicos que a F1 já viu. Dois pilotos, incluindo seu maior astro, Ayrton Senna, perderam a vida de maneira brutal, o que deu início a investigações e um processo que se arrastou por anos na justiça. O Projeto Motor explica os principais detalhes do episódio. Antes de começar a explicação, a gente recomenda fortemente que você também assista ao outro vídeo que fizemos sobre as tragédias e polêmicas técnicas de 94, o que dá um contexto mais geral da F1 da época. Em Imola, a categoria chegava para sua terceira etapa da temporada, com Michael Schumacher na liderança, com duas vitórias em duas corridas. O vice-líder na tabela era Rubens Barrichello, da Jordan, que tinha terminado as provas anteriores em quarto e em terceiro. Ayrton Senna ainda estava zerado, com dois abandonos, e chegou ao GP de San Marino ainda se queixando do comportamento instável e arisco que sua Williams apresentava na pista. Na época, a F1 tinha duas sessões de classificação, uma hora na tarde de sexta e outra hora na tarde de sábado, com o grid formado com base nos tempos combinados das duas atividades. Na classificação de sexta-feira, a F1 já passou por um enorme susto. Barrichello escapou em alta velocidade na variante baça. No trecho final do circuito, decolou e bateu com força na barreira de proteção. A Jordan capotou várias vezes depois do impacto e parou no solo de rodas para o ar. O carro foi revirado de forma meio grosseira, e o socorro médico chegou cerca de 30 segundos depois da batida. Barrichello foi levado ao centro médico, o que intensificou a preocupação geral, inclusive de Senna, que foi imediatamente ao local para ver como Rubinho estava. O treino foi retomado 35 minutos mais tarde, de modo que Senna ainda teve tempo de marcar uma volta de 1-21-5-4-8, o que lhe deu a pole position provisória, 4 décimos à frente de Schumacher. O clima ficou um pouco mais tranquilo na manhã de sábado, já que Barrichello recebeu alta do hospital e chegou até a fazer uma visita ao paddock de Imola. Ele tinha sofrido uma fratura no nariz e lesões no braço e na costela, mas falava em já voltar à ativa duas semanas mais tarde no GP de Mônaco. Saiu no lucro para uma batida tão feia. Só que as coisas em Imola só iriam piorar dali em diante. Ainda na fase inicial da classificação de sábado, Roland Ratzenberger, da equipe Sintec, bateu forte no muro da curva Villeneuve, a estimados 314 km por hora. O atendimento médico foi dramático. As pupilas dilatadas do austríaco já indicavam que a situação era de extrema gravidade, e foi necessária a realização de massagem cardíaca em mais de uma oportunidade para reanimar o piloto. Ratzenberger foi inicialmente levado ao centro médico, mas instantes mais tarde foi transportado de helicóptero ao Hospital Maggiore, em Bolonha, a cerca de 40 km do circuito. Senna não estava em ação no momento do acidente e assistiu inconformado a tudo dos boxes da Williams. Ele chegou a ir à curva Villeneuve para tentar entender melhor o que havia acontecido há pouco. Diante da gravidade da situação, Williams e Benetton se retiraram da sessão classificatória, então Senna manteve a pole à frente de Schumacher com os tempos obtidos na sexta-feira. Mas isso ainda estava em segundo plano, já que havia um piloto que travava uma batalha dificílima pela vida. Às 14 e 15 locais, o Hospital Maggiore anunciou que Ratzenberger, de 33 anos, faleceu devido a múltiplas fraturas cranianas. Era a primeira morte de um piloto ocorrido em um fim de semana de GP desde Ricardo Paletti, em 82, e a primeira na F1 desde Hélio de Angelis, em 86. O clima obviamente ficou péssimo entre os pilotos, que passaram a se mobilizar com mais seriedade pelo aumento das condições de segurança. Senna, Schumacher, Gerhard Berger, entre outros, planejaram uma reunião na corrida seguinte, em Mônaco, para discutir o assunto mais a fundo. Porém, o cancelamento do GP de San Marino não chegou a ser cogitado, até porque a estimativa era de que a organização da prova perderia 6,5 milhões de dólares caso o evento não fosse realizado. Os procedimentos de domingo foram realizados conforme o planejado. Na largada da prova, pouco depois das 14 horas locais, o quinto colocado do grid, JJ Leto, da Benetton, ficou parado. Todos os pilotos conseguiram desviar, exceto Pedro Lamy, da Lotus, que partia da 22ª posição. O português atingiu em cheio o carro de Leto, o que fez com que detritos voassem em direção à arquibancada e ferissem alguns torcedores. Os pilotos nada sofreram. O safety car foi acionado para a limpeza da pista, mas os pilotos, incluindo Senna, reclamavam que o modelo, um Opel Vectra, andava lento demais, o que impossibilitava a manutenção das temperaturas ideais dos pneus. A relargada foi dada na sexta volta. Senna manteve a liderança, com Schumacher imediatamente atrás. O brasileiro abriu o sétimo giro, e às 14h17 locais, 9h17 pelo horário de Brasília, perdeu o controle de sua Williams a 307 km por hora, na aproximação da curva Tamburello. Senna teve tempo de reduzir a velocidade, mas ainda assim colidiu contra o muro a 216 km por hora. O socorro médico chegou 1 minuto e 40 segundos depois de o carro parar, e logo de cara se percebeu que a situação era muito crítica. O piloto passou por uma traqueostomia ainda na pista para facilitar a respiração, e 16 minutos após o acidente, o helicóptero decolou rumo ao hospital. Senna havia sofrido múltiplas fraturas no crânio, dano cerebral severo e uma grande hemorragia devido ao rompimento da artéria temporal. O piloto chegou a ter uma parada cardíaca durante o voo, mas chegou ao Hospital Maggiore reanimado. No autódromo, as pessoas ainda tentavam entender a causa do acidente. Schumacher, que estava logo atrás de Senna, e Damon Hill, parceiro do brasileiro na Williams, gesticulavam como se apontassem um comportamento estranho do carro na pista ondulada. Poucas informações sobre o estado de Senna chegavam ao autódromo, de modo que a corrida foi reiniciada às 14h55 locais. A Williams, por precaução, desativou a direção hidráulica do carro de Rio para a relargada, como se já suspeitasse de uma falha no dispositivo no acidente do brasileiro. A corrida teve tempo para mais um susto. Michele Alboreto, da Minardi, teve um problema em um pit stop, e uma roda de seu carro voou em direção aos mecânicos das equipes rivais, ferindo membros da Lotus e da Ferrari, incluindo o famoso Nigel Stepney. A corrida foi vencida por Schumacher, sendo que só depois da bandeirada, os pilotos começavam a saber mais detalhes do que havia acontecido com Senna. Mas, ainda assim, dentro do circuito, o estado de saúde do brasileiro não era totalmente conhecido, e alguns acontecimentos deixaram tudo mais nebuloso. Ernesto Rodrigues conta em seu livro, Ayrton, o Herói Revelado, que Bernie Eccleston protagonizou o que ele chamou de mal entendido. Com a corrida ainda em andamento, ele disse a Leonardo Senna, irmão de Ayrton, que o piloto havia morrido. Em instantes mais tarde, ele volta atrás e diz que não tinha entendido direito a informação que lhe havia sido passada. Não era He's Dead, e sim It's in the Head, ou seja, apenas que a lesão era na cabeça. Mas aquela altura era uma questão de tempo. Às 18h05 locais, a médica Maria Teresa Fiandre anuncia que Senna tinha morte cerebral, ou seja, não havia mais esperança alguma de recuperação, mas Senna ainda estava tecnicamente vivo, mantido por aparelhos. Às 18h40 veio a confirmação. O coração de Senna havia parado de bater, e o tricampeão mundial estava morto. Mais tarde, a autópsia do piloto apontou a hora oficial da morte às 14h17, o momento da batida. Os trágicos acontecimentos de Imola já transcendiam o mundo do esporte e se tornavam um caso de justiça. As autoridades italianas coletavam informações para investigar as fatalidades, mas havia empecilhos. Por exemplo, a Williams retirou os chips eletrônicos do carro de Senna, que armazenavam informações cruciais, e só devolveu aos responsáveis pela investigação quando boa parte dos dados já estava ilegível. As autoridades suspeitaram de adulteração das informações, enquanto que a Williams disse que tudo foi danificado durante a batida. Ainda assim, a investigação conseguiu levantar diversas informações importantes, e usou em seus arquivos um vídeo de Senna de março, durante testes da F1 em Imola, em que o brasileiro aparentava se queixar das ondulações na tamburela. Em fevereiro de 1995, o promotor Maurizio Passarini apresenta relatório de 500 páginas à justiça, analisando os acidentes de Ratzenberger e Senna. No caso do austríaco, a conclusão foi de que se tratou de uma fatalidade. Na volta anterior, Ratzenberger passou por cima de uma zebra e danificou sua asa dianteira. A peça então se desprendeu, o que deixou o carro desgovernado antes do muro da curva Villeneuve. No caso de Senna, a investigação apontou uma quebra na coluna de direção, o que impediu que o brasileiro contornasse a tamburelo. A coluna de direção de Senna havia sido estendida a pedido do piloto, já que ele queria que o volante ficasse um pouco mais próximo de seu corpo para dar mais conforto na hora de guiar. Isso foi feito por meio de uma solda, que a acusação considerou ter sido mal feita, e por isso ela se partiu. Na batida, um braço de suspensão atingiu a cabeça do piloto, penetrou o capacete e provocou as múltiplas e irreversíveis lesões. Em dezembro de 1996, a justiça italiana acolheu a denúncia e abriu processo por homicídio culposo contra seis pessoas. Frank Williams, chefe da Williams, Patrick Head e Adrian Newey, do corpo técnico da Williams, Roland Brunserad, inspetor de segurança da FIA, Federico Bendinelli, sócio da Sages, empresa administradora do autódromo de Imola, e Giorgio Podi, diretor do circuito. A acusação tinha alguns argumentos, entre eles o tipo de dano que a coluna de direção apresentava, mais condizente com uma ruptura por desgaste do que pelo impacto do acidente. As imagens da câmera on board também foram analisadas por Centro de Pesquisa de Universidades da Itália, e a movimentação do volante fez a acusação concluir que a coluna estava rompida. A Williams rebateu todas as acusações. Ela apresentou à justiça uma simulação em sua fábrica que mostrava que o movimento do volante, na verdade, era normal para o carro. A equipe apresentava outras versões. Head e Hill apostavam na hipótese de erro de cena, enquanto que Newey aponta um problema num pneu traseiro, provavelmente com um furo. Em dezembro de 97, todos os seis acusados acabam inocentados pela justiça. A quebra da coluna de direção permanece como a hipótese mais aceita, mas sem indícios de negligência dos envolvidos. A acusação apelou em 99, mas nenhuma condenação foi aplicada pelo Tribunal de Apelações. Em 2003, o caso foi reaberto mais uma vez pelo Tribunal de Cassações da Itália. Em 2007, a justiça italiana decretou que Head era responsável pelo homicídio culposo, já que apresentou comportamento omisso no episódio, mas não condenou o dirigente pelo fato de o crime já estar prescrito. Anos mais tarde, Newey criticou o promotor do caso, o acusando de buscar glória pessoal e notoriedade. Ainda em suas palavras, até pela forma com que o caso de Ratzenberger, muito menos midiático, foi facilmente varrido para debaixo do tapete. Porém, ele reconheceu, por mais que ele não se sinta culpado pela morte de Senna, ele sempre irá sentir um grau de responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí